Você já se perguntou sobre os mitos e verdades que cercam um dos ingredientes mais comuns em nossas cozinhas? A cebola, além de ser um ingrediente saboroso em várias receitas, tem sido alvo de diversas crenças populares ao longo dos anos. Neste vídeo, vamos explorar 7 mitos e verdades sobre a cebola para desvendar o que é real e o que é apenas folclore. Eu já lhe peço ajude o canal a crescer com o seu like e se inscreva-se no canal também. 1 – Cebolas previnem resfriados Mito – Cebolas podem prevenir resfriados Verdade – Embora ricas em antioxidantes, as cebolas não têm poderes mágicos contra resfriados. O consumo pode fortalecer o sistema imunológico, mas não há garantias de prevenção. Segundo ponto – Cebola alivia a congestão nasal Mito – Cortar cebolas pode aliviar a congestão nasal Verdade – Cortar cebolas pode induzir lágrimas e espirros temporários, mas não é um tratamento reconhecido para congestão nasal. Terceiros Cebola faz purificação do ar Mito – Colocar cebolas cortadas no quarto pode purificar o ar Verdade – Não há evidências científicas que sustentem essa crença. Outros métodos de purificação do ar são mais eficazes 4 – Cebola crua ou cozidas têm mais nutrição Mito – Cebolas cruas são mais nutritivas do que as cebolas cozidas Verdade – Ambas as formas têm seus benefícios As cruas podem conter mais enzimas, enquanto as cozidas liberam antioxidantes mais acessíveis. 5 – Tratamento de resfriados Mito – Colocar uma cebola cortada ao lado da cama pode curar resfriados. Verdade – Não há provas científicas disso. A cebola pode não ser eficaz no tratamento de resfriados. 6 – Qual variedade de cebolas e melhor? Mito – Cebolas roxas são mais saudáveis do que as cebolas brancas ou amarelas Verdade – Todas têm benefícios para a saúde, independentemente da cor da cebola 7 – Picadas de insetos Mito – Cebolas podem curar picadas de insetos Verdade – Vais propriedades anti-inflamatórias podem proporcionar alívio temporário, mas não é uma cura definitiva. Conclusão I – A cebola é muito mais do que um simples ingrediente culinário. Embora não seja uma cura para todos os males, suas propriedades nutricionais e medicinais têm um lugar especial em nossa dieta e em algumas tradições populares. Ao separar os mitos das verdades, podemos apreciar ainda mais essa humilde alimento em nossa cozinha. Se você gostou desse vídeo dá um like e se inscreva-se no canal.